Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Stead, do Livros de Romance, e hoje eu vou dividir pra vocês um pouco da minha animação favorita, que é o Estrebo do G-Jack. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar um like e de se inscrever no canal, e se você ainda não me segue nas outras redes sociais, me segue no Instagram, no Snapchat, no Facebook. Em todos eles você vai encontrar como Livros de Romance. Então eu queria dividir com vocês uma das minhas maiores paixões, que é o Estrebo do G-Jack, e tá na Netflix agora, então se você ainda não assistiu, você deve assistir. Eu tenho uma coleção com diversas coisas, hoje eu tô aqui de série, se você ainda não viu o tutorial de maquiagem da série, eu vou deixar aqui o link, e você pode conferir e ficar assim também, parecida com a minha boneca e a de pano favorita. Então, no Estrebo do G-Jack, a gente conhece o G-Jack, ele é o rei do Halloween, ele é o mais assustador de todos. No Estrebo do G-Jack, a gente tem a cidade das datas comemorativas, então o G-Jack, ele mora na cidade do Halloween, ele é o rei da abóbora, a gente tem o prefeito, ele não é tipo o prefeito da cidade, mas ele é tipo uma estrela, ele é famosíssimo na cidade do Halloween, porque ele é o personagem mais assustador de todos os tempos. Mas o G-Jack tá cansado, ele não aguenta mais, tudo Halloween é a mesma coisa, são os mesmos gritos, os mesmos sustos, e ele tá cansado, ele quer uma vida diferente, e por isso, um dia ele tá numa crise existencial, tá andando, o cachorrinho dele quer o zero, e ele encontra várias portas, e cada porta tem um desenho que remete a uma data comemorativa. Ele acaba achando que a do Natal é a mais chamativa e entra dentro do Natal. Quando ele entra nessa porta do Natal, ele vai até a cidade do Natal, e lá ele conhece toda a magia do Natal, os biscoitos quentinhos, a família reunida, os presentes, todas as luzes, e ele fica encantado por tudo isso, e ele decide que ele quer fazer o Natal esse ano. É, isso parece mesmo que não vai dar certo. Mas é isso, o G-Jack, ele tem uma necessidade de sair da zona de conforto, não é exatamente uma zona de conforto, mas ele tá cansado daquilo, e ele nem dá valor a tudo que ele já conquistou na carreira dele, como o rei da abóbora. Então a gente vai acompanhar essa aventura do G-Jack, como ele sendo o rei do Halloween, ele vai, o que que ele vai fazer do Natal? Como alguém que tem uma mente totalmente voltada pro terror e pro sus, vai fazer com a magia do Natal. Essa animação já tem mais de duas décadas, mas assim, é impossível não gostar, de verdade, assim, não, é tudo bem essa suspeita, porque é a minha animação favorita, mas assim, eu quero muito convencer vocês a verem, porque vale super a pena. E tá na Netflix, gente, então é só pegar um dia e ver aí. Agora em época de Halloween ainda, se tem mais uma, desculpa, porque é outubro, é o mês de Halloween, você tem que assistir. Sem dizer que no ano que vem, aqui, pelo menos pra São Paulo, não sei como vai se adaptar todas as outras cidades, mas vem pra São Paulo a exposição do Tim Burton. Então, ó que legal, você já vai estar sabendo de um dos personagens pra poder aproveitar ainda mais a exposição, que é linda, já passou por vários países e agora a gente vai ter a honra de ir receber aqui. Eu tô super feliz por causa disso, vai ser no Museu da Imagem e do Som. Então é isso, a trilha sonora é do Daniel Fumann, que é, assim, um músico incrível. Ele faz a trilha sonora de praticamente todos os filmes do Tim Burton, eles são super amigos. E, assim, extremo diria que é um clássico do Tim Burton. Então, se você ainda não viu, não deixe de ver. Eu queria deixar mesmo essa dica pra vocês, queria que o vídeo fosse curto, eu queria só mesmo convencer vocês a dividirem essa paixão que eu tenho por essa animação. Se você já assistiu, não esquece de deixar nos comentários o que você acha, se você gostou, o que você achou, qual é a sua interpretação, porque sua interpretação pode ser diferente da minha. E se você assistiu, não esquece de voltar aqui pra falar pra mim o que você achou, combinado? Se você gostou do vídeo, não esquece do like. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.